Esta é a 58ª edição da Feira Internacional de Maputo Facim, que decorre sob o lema Industrialização, Inovação e Diversificação da Economia Nacional. Daí que o Presidente da República, Felipe Nunes, que inaugurou a feira, convidou os empresários nacionais e estrangeiros a investir no setor agrícola, pesqueiro, mineração, indústria, transformadoras, por forma a capitalizar o desenvolvimento do país e criar emprego para os moçambicanos. O setor agrícola está fortemente representado na feira, com os expositores à procura de novos mercados, tela o caso de produtores de tabaco, que procuram consolidar as suas exportações para mercados europeus e americanos. De uma maneira geral, a Mozambique leva o tabaco, processa o tabaco e é dirigido para a Europa, Ásia e América. E os agricultores, é claro que no princípio tiveram algumas dificuldades, mas agora já têm anos de experiência produzindo esse tabaco, já têm como atingir as especificações exigidas pela empresa. São cerca de 2.500 expositores, dos quais 2.060 são moçambicanos e 450 são empresas estrangeiras, em representação de 25 países, como Portugal, que outrora foi o maior expositor, que atualmente mudou a abordagem devido à inserção das empresas lusas no mercado moçambicano. Nós fomos os pioneiros a trazer as empresas e elas hoje passam, desde logo, primeiro por um processo de exportação e depois por um processo de internacionalização, que é encontrarem parceiros moçambicanos e começarem a desenvolver a atividade através de empresas moçambicanas. A FACIM constitui uma plataforma para intercâmbio e cooperação e comporta um conjunto de atividades que incluem exposições, seminários, sessões de promoção e bolsas de contato, com as pequenas e médias empresas moçambicanas à procura de parceiros para alavancar os seus negócios. Temos aqui variedades de farinhas orgânicas produzidas à base de cereais, tubérculos, frutas e vegetais. Esperamos, com a presente edição da FACIM, podermos fazer algumas parcerias, por forma a podermos exportar os nossos produtos. A MPCM traz aqui na FACIM todas as cooperativas que estão a nível nacional no nosso país para que estas cooperativas possam trazer todos os seus produtos, que é produto nacional, poderem ter a ligação do mercado com outras empresas, aproveitando nesta oportunidade de expor aquilo que trazem, que fazem, que produzem, vender, criar contactos para futuras parcerias. Mais de 50 mil visitantes são esperados nos sete dias que dura a FACIM, que é de periodicidade anual, e o mais importante fórum de negócios e investimentos do país, sendo reflexo da dinâmica do fluxo do comércio em Moçambique. De Maputo, Alfredo Júnior, para Voz da América.